Gente, com dificuldades de entender a língua portuguesa e em busca de apoio espiritual, foi que nasceu a Igreja Assembleia Missão Haitiana. No entanto, a construção desta igreja, a gente está parada devido à burocracia brasileira. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Este é o pastor Lourdes Jean Luiz. Ele é o líder espiritual de um grupo de haitianos que residem no bairro Real Parque, aqui em Três Lagoas. Ele nos conta que muitos desses haitianos estão com problemas emocionais pela falta da família. Foi aí que nasceu a Igreja Assembleia Missionária Haitiana. Os haitianos precisam de apoio mesmo. Como que nós somos estrangeiros, estrangeiros aqui no país, nós estamos tentando deixar os haitianos sossegados. Como que é sossegado para eles, não correr atrás, vira para lá. Eu invito a muita coisa errada para eles também, como nós somos crentes, servimos aos senhores. Mas aqui, nesse templo, aqui reúne mais ou menos 80 a 90 pessoas. Entendeu? 90 pessoas, mas louvamos ao Senhor. O pastor nos conta que a dificuldade de entender a língua portuguesa é o maior desafio dos haitianos, que não conseguem assistir um culto e acabam ficando deprimidos longe de suas famílias. Mas essa igreja é um templo religioso dos haitianos, mas é assim. Mas eu desde 2013, entro aqui no Brasil, mas eu vi a situação dos haitianos. Estão com dificuldade de entender e falar português. Mas como que eu sou líder, saio do Haiti, líder, mas eu vi que é necessário que os haitianos construíssem um templo aqui no Brasil. Mas esse templo que você vê agora, esse templo nos construiu assim, sem apoio a ninguém, mas é com a força dos haitianos. Como assim, o haitianos que estão trabalhando, a maioria deles, o salário deles é R$ 1.200, R$ 1.100, mas ele todo mês compilou com R$ 50, R$ 100 para ajudar a gente a chegar do jeito que o templo hoje. Aqui na região do Real Parque, são cerca de 90 haitianos entre homens, crianças e mulheres. E pela dificuldade de entender a língua portuguesa, que nasceu a ideia de construir a Igreja Assembleia Missão Haitiana. Agora, eles precisam que a justiça libere o alvará para que o povo haitiano possa receber a mensagem de Deus. A igreja foi construída com um pouco de cada um desses estrangeiros, mas infelizmente esse povo está conhecendo a burocracia brasileira e a obra está paralisada. Então, eu estou encaminhando para poder regularizar a obra, mas para regularizar tem que ter um dinheiro também. Mas esse dinheiro, para achar quem vai dar, é o povo. É o povo que ajuda, porque é o povo que é suado para chegar aí. Mas o povo está na rua, agora é difícil para achar o povo, para poder achar o dinheiro para regularizar. Se não achar o povo, se não entrar, confia aqui, mas não vai achar o dinheiro para poder regularizar. Mas é por isso que eu preciso de um apoio, logo, logo, para o povo entrar por dentro e para nós ir combinando e para achar o dinheiro. O pastor Lourdes deixa uma bênção de agradecimento ao povo treslagoense que recebem de braços abertos o povo haitiano. A bênção é na língua oficial do Haiti. Bom dia, bem-vindo, ok? Porque Israel manda em uma bênção. Então, é como isso é, nós dizemos, por exemplo, todos os países que estão assistindo aqui, Nós vamos falarmos sobre os dias dos anos. ou capaz de fazer tudo, se há uma possibilidade, não há problema, não há problema, não há problema. Não há problema.